E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal da Dormt, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, vou fazer uma viagem incrível, mano, com a minha Porsche 911, junto com o meu amigo, mano, Renato Garcia, com a Porsche dele também, 911 carreira, rapaziada. Mano, olha esse rolê aqui, rapaziada, vai ser incrível. Rapaziada, a gente tá indo pra Casa do Lago, lá pra Porto Rico, tá ligado, fazer mais uma temporada lá. Renato, mais uma temporada na Casa do Lago. Oitava temporada, né, velho? Oitava? Mano, pra mim é 19ª, segunda. Não, em 10 vai acabar, é a última, 10. A 10 vai acabar? Não tem mais cor, velho. Rapaziada, oitava temporada da Casa do Lago, e dessa vez a gente vai com as nossas Porsche, mano. Renato, ela venceu, moleque, ela vai de Porsche agora, velho. Vai ser legal, hein? Mano, o balco vai ser... E as cores, ótimo. Não, as cores, vixe, nossa. Velho, olha só isso aqui, rapaziadinha, acabei de abastecer, mano, tanque cheio. Ali, ó, 309KM, mano, tanque cheíssimo. Minha mala toda aqui, tem pipa. Boquinha tá indo também, tá indo junto com o Renato. É, rapaziadinha, partiu, mano. Bora, Boquinha? Bora, bora. Mano, então vamos nessa. Rapaziada, eu tô indo sozinho, mano, ó. Não tem ninguém comigo. E nem é vídeo trollagem, nem é vídeo brincadeira. Coronado, aquele vagabundo. Eu vou trocar de funcionário. Mano, eu chamo meus amigos pra andar de Porsche, comigo fazer uma viagem. E eles não vão. Nossa, mas vamos matar o Coronado, rapaziada. Juro. Nossa. Fala, rapaziada. Você tá maluco, mano? Vamos viajar de Porsche. E é isso, mano. Olha, de verdade. Que rolê, louco, mano. Eu acho que chegando em Porto Rico, lá, vai tá sol. Mano, tomara que esteja sol, tá ligado? A gente viu a previsão lá. Vai fazer sol a semana inteira. É só em Londrina aqui que tá chovendo. Mano, olha o barulho dessa Porsche, mano. Olha. Você tá maluco. Olha. Você tá doido. Misericórdia, rapaziada. É muito forte. Mano, eu acho que eu vou colocar nesse modo aqui, ó. Que é modo de água. Vamos forregar. Bom, rapaziada. Então é isso, mano. Vamos partir pra Porto Rico. Aí você me pergunta. Leo, mano, você não tá nada preparado pra ir pra Porto Rico, velho. Você tá, tipo, de regata na chuva, descalço de shorts. Mano, eu juro que acabei de acordar, mano. Eu tava na balada ontem. O Renato, patando na minha porta, falou. Não! Vamos! Vamos! Aí eu falei. O que, Renato? Ele falou. Vamos pra Porto Rico. Eu quero. Não era amanhã. Ele falou. Amanhã era ontem. Hoje já é agora. Aí eu falei. Então vamos. Então eu coloquei a sopa na mala. Peguei uma pipa. Coronado. Ficou dormindo. Vai ter que ir com o carro dele mais tarde. E agora eu fiquei sozinho. Sem amigo. Mano, que viagem loucura, mano. E é dessas que eu gosto, mano. Tipo, vamos, vamos. Então vamos, então. Ah, então eu duvido isso aí. Duvida, então? Fica vendo, então, o que eu vou fazer, então. Daí vai, hein? Ó, quer ver? Duvida de mim, pra você ver se não vai. Olha aí. Rapaziada, então vamos partir? Mano, é um rolê muito louco, mano. Tipo, mano, eu lembro dos rolês meu e do Renato, mano. Que a gente, tipo, das antigas, tá ligado? E agora, mano, nós dois de Porsche, velho. De Porsche, tá ligado? É muito, tipo, realização de sonho isso aqui, tá ligado? É coisa de outro mundo, rapaziada. Juro. Você tá doido, rapaziada? Esse bagulho pra gente, mano, é surreal, tá ligado? Porque eu e o Renato se conhecemos faz mais de 4 anos. É, 5 anos por aí. E, mano, há 4 anos atrás, eu acho que a gente nem sonhava em comprar Porsche, tá ligado? Nosso sonho era comprar Camaro. Tipo, mano, era um carro já foda, foda. Mano, era tipo um puta carro, tá ligado? E até hoje é. Só que, mano, a gente nem sonhava em comprar Porsche. E hoje, rapaziada, se liga como que o Naitá. Mano, os dois de Porsche, mano. Olha isso aqui. Vem cá, Renato. Bagulho louco, velho. Rapaziada, parou. Parou de chover, mano. Parou de chover. Agora tá deles. Mano, é muito ruim ficar andando a chuva, mano. É, fica um monte de fumacinha atrapalhando e... E agora ficou deles demais. Mano, tamo quase chegando já em Porto Rico. Acho que faltou uma horinha por aí. Deixa eu ver. Mano, agora exatamente faltou uma hora e 50 minutos ainda, meu Deus. O Renato correu pra cacete. Pera aí, Renato. Segura eu. Me espera. Mano, já já ela vai chegar. Olha que louco, velho. Você tá maluco, rapaziada. Eu amo esse carro. Rapaziada, olha quem a gente achou aqui no meio do caminho indo pra Porto. O carro novo. A Dani. Só vi Dani. Tá gravando o vlogzão também. Mano, geral, descendo pra Porto. E olha que a Dani já faz um tempo que tá indo. Imagina o tanto que a gente não tá indo rápido. Minha mãe não pode nem ver esse vídeo. Olha. Olha. Rapaziada, chegamos. Mano, é muito... Solta aquela Ferrari ali, rapaziada. Mano, é muito, 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 muito chato viajar sozinho, rapaziada. Nossa, não tem com o que conversar. Mano, e tipo assim... Eu não fiquei gravando muito a viagem. Por que que eu vou ficar parado sozinho? Mano, chegamos. Olha, rapaziada aí. Valeu. A Dani chegou primeiro que você, cara. E aí, ela comprou lasanha pra você? Não, então Dani, você... É, foi... Viu, né? Eu parei pra comprar lasanha pra nós. Mano do céu. Olha, rapaziada, como é legal ter amigos, mano. Ô, gente, dá atenção pra mim. Eu vim sozinho. Por que ninguém me ama? Viada, é muito chato vir sozinho. Cheguei, meu Deus. Vamos comer. É, rapaziada, cheguei. Mano do céu. Ó, de verdade mesmo, a gente veio deles. Mas... Você veio sozinha? Eu vi sozinha. Nossa, Dani. Ai, cara, é igual o Boquinha. O quê? Só dormiu a viagem toda. Ah, você veio com o Boquinha, mas... Vim. Pelo menos foi mais legal. Você tem que fazer o Coronado? Coronado, ele... Eu tô me detentindo, mas eu vi o Léo sozinho. Eu quase... Eu fui... Eu quase dei na casa do Léo. Não, o Coronado, fala o que aconteceu. Eu demiti ele, porque... Porque ele ficou plotando a moto dele, ele não deu tempo de plotar a moto. Daí, o que aconteceu? Ele vai vir de carro agora? Mas... Ele vai vir sozinho também. Que bobo. Oi, eu... Tá vendo, né? Mano, olha o rolê. Tem um Porsche. Porsche, camarada. Não, eu tenho um Porsche e eu... Tipo, sem ninguém, cara. Você não tem amigos, né? Você não tem amigos. Você não tem amigo, cara. Você é seu amigo, Léo. Eu sou muito sozinho, mano. É, pois é. Não compro amizade. Eu compro amizade com o Coronado, só que sei lá o que aconteceu com a amizade dele. Como é, cara? Ele te trocou pelo carro depois que cedeu? É, então. Ele só fica com aquele carro. Vou pegar aquele carro de volta, velho. Nossa, mano do céu. Foi top pra caramba. De verdade. Uma viagem com o Porsche. Vixe, nossa. Não sujou muito, né? Hã? Não sujou muito. Ah, eu acho que sujou. Sério? O louco... Eu não conseguia ficar atrás do Renato de tanto pozinho que fazia. Ah, o meu não senti que sujou, não. Tá fácil. É desacafante. Você não sentiu, não? Nossa. Você não sentiu que sujou, não? Não, eu não falei, meu. Aqui, ó, pra você, ó. Não, sujou mesmo. Sujou tudo. Olha isso aqui. Rapaziada, chegamos, mano. Vamos abrir agora a oitava temporada, mano. Da Casa do Lago. Eu acho que é a nona. Eu também. Eu vou procurar os ídios. É nona, eu acho que é a oitava. Olha isso aqui, rapaziada. Foi nervoso essa viagem. Mas, né, rapaziada? O que que adianta ter um Porsche, tá ligado? E não ter amigos. Mano, foi muito chato vir sozinho, rapaziada. Vocês não sabem, viu? Juro, foi bad. Rapaziada, se liga, mano. Eu tava vindo de Porsche, né? Tava vindo sozinho. Pelo menos ela tem música, né? Mano, o som dessa porta aqui, ó. Mano, pifou. Tava dizendo assim, ó. Ah, eu acho que eu vou gravar um vídeo específico mostrando pra vocês. O som tá tipo assim, ó. Chegou sexta-feira, o baile tá que eu vou ligar. Chama duas, três sapadas pra nós que atuei. Juro, mano, tá desse jeito. Depois eu vou almoçar pra vocês. É que agora eu quero levantar e comer a minha lasanha. Ai, ai, chegamos então. Vamos ver como que a casa está. Renatão. Cansadinha ou de boa? De boa, mano. Fazer uma lasinha pra nós. Já faz aí. Quem que tá aqui com nós? Ô, boca. Fiquei sabendo que você veio dormindo e chegou e foi dormir? Ele tá dormindo. Vamos ver se você vai acordar, então. Eu comprei lasanha. Eu comprei lasanha. Uma pra mim e uma pra o E. Também. É, porque é duas lasanhas, né? Essa água tá quentinha? Eu comprei uma de carne e uma de frango. Vou fazer pra você. Ué? O quê? Não, já tá rec. Já tá rec já? Aham. Vamos fazer então pra você aí, pra mim? Porque é difícil pra caramba fazer isso aqui, velho. Isso aqui é difícil, hein? É difícil pra caramba, né? É só colocar no microondas. Nossa, você tem que saber os minutos, certo? É, uns 12. Pra não queimar. Você não sabe nem abrir a boquinha. Não, não pode abrir daqui. Tem que abrir com a faca. É. Ó, se não é a minha faca... E a faca dos Hunt ainda. Ó, tá vendo? Se eu sei, você ia sacar isso aqui, ó. Não ia, não. Já não pode, tá vendo? Eu acho que tem dois microondas aqui, não tem? Vamos lá? Que aí dá pra fazer as duas ao mesmo tempo. Lá não tem, não. Não? Não tem? Ah, é lá em casa. Ai, meu Deus do céu. Estou roubando minha ponte. Ó, o boquinha falou que... Não vai dar ruim, não, ó. Vai dar ruim, não? Tá passando o rolamento? Ó. Vai botar fogo na casa aí. Ó lá, pra você ver. Tá vendo? Quando é uma, é... 10 minutos. E quando é duas, é? 20. E quando é 12 minutos, é... 24. 24. Vamos apanhar 14. Não, coloca 20. 14. Aí, aí, depois dos 14, vai, tira e vê. Tá, entendeu? Pra não queimar, entendeu? Entendi. Colocando coisa pra comer. Tá fazendo? Tô. Vai... Você vai lá no mercado agora? Lasanha? Então traz mais lasanha, porque vai... Vai vir mais gente. Vai vir mais gente. Lasanha de abobrinha essa aqui, não é... Ah, é boa, né? Eu adoro, sabia? Tô meio vegetariana. Acho que você não gosta, né? Mas tem carne também. Aquela alada aí. Salve quebrada! Ah, você trouxe o palmitre que eu te pedi? Nossa! Cadê, mano? Não tem galáxia. Nossa, velho. Você vai atrasar? Nossa! Lá no mercado tem pra vender uma... Eu sabia que essa lasanha ia ser 10. E aí, burro? Você tá na boa? Bele bem? Bele bem. Que viagem cansativa, né? Chovendo, né? Ah, eu vim de boa. Eu só vim sem amigos. Vim sem ninguém. Vim sozinho? Sozinho, velho. É verdade. Na moral. Nossa, obrigado, Bruno. Nossa, Bruno... É tão pra mim, porque é tão gostoso. É mesmo. Nossa, o Bruno salveu. Eu vi o Bruno parar lá no prato. Só que tinha tanta gente lá. Eu falei, ah, não vou parar. Nossa, que delícia. Segura aqui pra mim, gente. Você não tá fazendo nada. Você até trouxe? Pipa pra nascer. Ah, que delícia. Nessa chuva. Oh, beleza. Eu acho que não vai achar não. Que que é isso aí? Oh, eu tenho jet. Quando é meu jet? Que delícia. Mãe legal. Ai, que bobão. Pera, eu acho que é só o único que da casa que tem jet ski aqui hoje. O do Renato. Tá vindo. Daí tá trazendo, eu acho. Ah, tá trazendo? Wake? Tá. Aí, rapaziada. Meu jet ski. Nossa, mano. Deles. Deles. Vamos andar de wake? Agora? Não, não agora, né, é amanhã. Aí, rapaziada. Será que puxa o wake? Ah, não sei. Tem, tem lugar de marrar? Se tiver lugar de marrar, dá certo. Ó, tem esse lugar de marrar aqui. Ó. Tipo, é baixo, mas já é profissional agora. É só baixar o trim e pôr do cacete. Rapaziada, meu jet aí. Mano, chega. Mano, eu quero abrir esse negócio, mas eu tô conseguindo. Tem um aberto lá no carro do Bruno. Hum, gostoso. Você comeu? É, eu não gosto, não. Que cheiro? Hum, mano, eu tô com uma fome. É isso, rapaziada. Vamos esperar todo mundo chegar. Pular na piscina, ver se o Thiago vai fazer um churrascão. Qual é o que foi, tudo? Tem cheiro de pamonha, esse negócio. Tá louco? Verdade. Tem cheiro de palmito, velho. Palmito, palmonha, tem cheiro de palmonha. Ô, Boa, você quer palmito? É. Lá no mercado tá tendo. Sim. Compre só esse potinho aí. Vem aqui pra você ver. Tem cheiro de milho cozido, velho. Você vai comprar só esse potinho? Uhum. Achei que ia comprar um pouco. Não tem cheiro de milho cozido? Tá com cheiro de milho cozido, velho. Eu acho que tá vencido. Bom, né? Uhum. Rapaziada, que eu gosto de comer. Você não gosta, Jalim? Não. Tem certeza? Tá bem. Não faz uma volta. Mas potinho, achei que o Bruno ia comprar um patão. Um patão, né? E aí, meus amigos, chegou todo mundo agora na parada. E aí, Tiaguinho? Uhul. Tá legal, rapazinho? Tiago chegou, já pulou na piscina. Rapaziada, já entrou. Foda tudo. Eu vou ligar essas ruas aqui agora. E liga, liga, liga. Vai. Ai, meu Deus. Boquinha, bala em inglês. Boquinha, bala em inglês. Vai, 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 vai. Pula. Ai, 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 ai. Toda vez que a gente vem aqui, aquela mulher reclama da gente, a gente leva mútero. Jogou mais água pra fora do que o boto. Ah, cala a boca. Tá gostosa, mano. Pô, sabe o que eu vou fazer, mano? Olha, eu só não vou entrar porque eu vou pedir um monte de pizza pra gente. Tá pedindo pizza mesmo? Eu vou pedir pizza pra gente fazer a noite da festa do pijama. Uhul. Ah, entendi tudo. A gente vai fazer uma festa do pijama hoje à noite, rapaziada. Vai ser nervoso. Porque a gente já fez festa de tudo, tá ligado? A gente já fez inauguração na piscina. A gente já fez mandelão ali, mano, quando eu trouxe minha saveira, tá ligado? Eu já fiz, mano, festa, tipo, teve festa fantasia. Tá pica, viado. Nossa. Rebeita ele, Boquinha. Rebeita ele, Boquinha. Rebeita ele. Bate nele. Vai, vai. Vai, vai. Toma, toma. Isso. Ai, meu Deus. Na cara, na cara. Meu Deus do céu. Nossa. Levou o coro. Tá levando o coro. Tá levando o coro, Boquinha. Ai, meu Deus. Por quê? Esse cara vai entrar. Ai, esse cara tá acabando com a casa, rapaziada. Tá pisando na terra, lá pra dentro. Mano, você... Ô, Boquinha, você levou o coro, hein? Levou o coro. Ah, mas ganhei. Fala aí. Ai, não, brincadeira. Você ganhou. Você ganhou, você ganhou. Mano, vocês viram em câmera lenta, mano. O bagulho bota na cara, assim. Só acho que não dói. Mas é legal. Mano, olha só o que a Sky tá fazendo, véi. E ela entra nesse negócio aqui, ó. E suja tudo. Dani, quer pizza? Quer. De quê? Eu quero um muçarela. Muçarela? Muçarela. Porque eu detesto impedir sabor comum. Eu quero sabor muito comum. Eu como em casa. E o que você quer comer? Cabralesa. Não, eu gosto. Estrogonope. Estrogonope nós comemos na janta. Estrogonope é da hora. Filipe com frita. Sabe o que é muito bom também? Filipe com barbecue. Barbecue? Filipe com barbecue. Bom também. Filipe com frita. Nossa. É, rapaziada. Vamos decidir aqui o que a gente vai fazer. Mano, então é isso, rapaziada. Já estou aqui com o computador do Gui. Eu vou passar esse vídeo agora pra vocês. Pra me postar no meu canal do YouTube. Onde que vocês vão poder acessar e assistir. Legal demais. E é isso. Já vou pedir as pizzas. Porque hoje vai ter a festa do pijama. E a gente vai fazer uma baguncinha. Ó. A gente já pegou os colchão. Já pegou tudo. Já ligou a TV. A gente vai assistir meio que um filme, tá ligado? Fica muito joido. E fazer uma guerra de travesseiro, mano. Então não perca o próximo vídeo da festa do pijama. Que eu vou começar uma guerra de travesseiro aqui, mano. Que esse travesseiro é um gigante. Nossa, esse aqui é uma baguncada. Uma gaiaca. O baguncada vai ser louco. Então, não perca o próximo vídeo, demorou? Valeu. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri